Olha, pra emagrecer você tem que investir em exercícios físicos também. Corrida é uma ótima opção. Olha essa é a dica dos treinadores de corrida. Presta atenção. Mexe, mexe que é bom. Oferecimento Decathlon. Esporte para todos, tudo para esporte. Todo mundo pode correr. Eu acho que desde que a pessoa lá tenha uma boa avaliação física, uma boa alimentação, uma boa qualidade de sono, todo mundo pode correr. Desde que ela comece num processo elaborado, faça uma primeira avaliação para ver qual o nível, qual o tênis que ela vai poder utilizar. Qual que é o ritmo cardíaco dela, qual que é a zona de percepção de esforço dela. Então todo mundo pode correr desde que comece do processo engatinhando e aí vai começar a correr. O grande problema hoje da corrida, quem começa a correr muito rápido, é a lesão. Então tem que ter um tênis adequado, mas também tem que ter o princípio da sobrecarga. É a sobrecarga que vai causar uma lesão. Então se o corpo dela não está adaptado a correr, a gente fala vamos começar uma caminhada e depois uma corrida. É correr da maneira certa, é educar a pessoa a correr de maneira certa. Tem muitas teorias hoje que você pode usar, tanto o meio do pé como o antepé e em diante. Então assim, todos vão conseguir fazer isso? Não. Porque ainda está muito associado as pessoas a caminharem. E a marcha da caminhada, por exemplo, ela toca primeiramente o calcanhar e depois você tem o meio do pé e faz a pulsão. Então a gente precisa de um tempo, uma periodização adequada para daí a gente achar a melhor técnica de corrida. Então isso não se aprende de uma hora para outra. Quem corre vive 66% a mais a chance de sobrevivência.